Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal, hoje é vídeo de um produtinho da Max Love, espero muito que vocês curtam, tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse produtinho aqui da Max Love, que é o CC Blur, tá bom? Que é como se fosse um primer facial, só que com leve toque de cor. A Max Love toda hora tá lançando um produtinho facial, eu acho isso muito legal, muito interessante, né? E geralmente com preço muito, muito acessível. Esse daqui é o CC Blur, como eu falei, ele aqui mesmo diz que ele é um primer facial de efeito mate, com leve cobertura de cor, para uma pele uniforme e hidratada. Contém pantenol, ácido hialurônico e elastômero. Vamos lá. Essa daqui é a embalagem, vou mostrar pra vocês assim bem de pertinho. Ela é uma embalagem com uma caixinha vermelhinha, a minha tá um pouco amassada porque eu comprei pelo Shopee. E o correio, né gente, ele não tem muito cuidado com as nossas compras, eles entregam tudo de qualquer jeito. Vem 30ml de produto, com as informações bem claras aqui na embalagem. Quando eu comprei, e eu também conferi no site da marca, tem 4 opções de cores disponíveis, tá bom? Tem a light, tem a natural, tem a média e tem a escura. O barulhinho, gente, aqui tem alguém fazendo obra por aí, gente, me desculpe. Vamos lá. Eu comprei a natural, que é a 02, porque foi a que eu achei pelas imagens, como eu comprei pela internet, a que mais se aproximava do meu tom. Depois, quando eu fui numa loja física, eu vi que qualquer uma das claras conseguiria usar de boba, sabe? Porém, a escura não. E isso também é bom ressaltar que a escura, apesar de ter o nome escura, não serve pro meu tom de pele, mas não é um tom tão escuro assim, tá? Então, com certeza, vai faltar cor pras pessoas, porque não tem cor pra todo mundo. Então, como eu falei, 30ml de produto, o que eu vou fazer? Eu tô com o meu rosto apenas limpo e eu vou testar com vocês. Eu vou trazer no zoom e a gente vai mostrar, assim, bem no ao vivo, como é que fica o produto na pele. Olha, esse daqui é o produtinho. Lembra muito um produtinho da concorrência, né? Quem nunca viu aí o Primer Blur da L'Oreal? Só que eu acho que o da L'Oreal não tem cor, né? Ele é só um creme branquinho. E como eu falei, aqui, apesar de aparecer bem alaranjado, não é a cor do produto, tá? Eu vou tentar sacudir aqui, ó. Pronto. Ele, como tem ácido hialurônico, tem o pantenol, né? Ele vai manter a sua pele bem hidratada. Então, ele já serve como hidratante. Vou sacudir pro produtinho se misturar aqui dentro. E assim é o aplicador. Ó. Tá vendo como ele tem um creminho assim? Ele é até puxado mais bonito, tá vendo? Ele não é amarelado, não é rosado. E vou aplicar. Eu vou aplicar aqui na metade do rosto, pra vocês poderem ver como é que é. Olha, eu aplico essa quantidade. Eu acho que já está o suficiente. Eu vou aplicar com uma esponjinha. Você pode, se você quiser, aplicar com os dedos. Até porque, como ele é tipo um creminho, não tem problema. Você pode aplicar com dual fiber também. Mas, assim, fica ao seu critério. Claro que a esponjinha acaba sugando um pouquinho de produto. Mas, pra mim, assim, não sinto diferença, não. Vou aplicando assim, dando batidinhas, pra poder assentar bem esse produto. E, ó. E assim vai ficando. Vocês podem perceber, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas... Ele dá uma suavizada muito leve. Muito leve. Mas, é a proposta do produto. É uma leve correção de cor. Com esse efeito do blur, dessa pele lisinha. Com esse disfarce de poros. Olha, pra mim, já está o suficiente. Vou pegar até o espelhinho aqui. Porque, só ver pela câmera, acaba que eu fico meio perdida. Assim, ele fica com o primer. E, assim, ele fica sem o primer. E, eu não sei se vocês conseguem perceber. Ó, aqui eu tenho uma luminosidade. E, aqui, ele deu uma suavizada, sabe? Vamos dizer que seria, tipo, uma matificada. Que é o que o produto se propõe, né? Ter um efeito mate. E, assim, que ele ficou. Na minha pele, ele fica com essa cobertura. No dia a dia, no máximo que eu faria, é, talvez, aplicar um corretivo do tom da minha pele. Aqui, na área das olheiras. Porque, de fato, eu tenho essa olheira bem chatinha, sabe? Bem escurinha. Que, a mim, me incomoda. Se você tem uma pele, assim, que não tenha marquinhas, manchinhas. Você vai super ficar de boa com essa cobertura. Tá vendo? Ela é bem levinha mesmo. Outra coisa que é importante falar. Sobre fragrância. É um cheiro muito suave, tá bom? Você sabe que é um cheiro de maquiagem, sabe? É um cheiro pertinente. Mas, quando você aplica, eu, particularmente, não sinto. Nem sinto aqui na esponjinha. O cheiro que fica. É só mesmo na embalagem que o cheiro tá mais concentrado. Outra coisa, assim, ó. De longe. Contem pra mim nos comentários aí o que vocês estão vendo. Olha, aqui eu sinto a pele bem mais brilhosa do que aqui. Não sei se é impressão minha. Se eu tô vendo pela câmera, se eu consigo ver assim. Mas a impressão que eu tenho é que aqui realmente tá mais... Com mais brilho. Eu tenho uma pele de mista, a oleosa. E aqui não. É uma pele mais sequinha. E sim, ele fica bem sequinho na pele. Com uma base por cima, você pode aplicar também. Se você quiser uma cobertura maior. Com uma pele mais pesada que você queira. Vai ficar muito interessante também. Porque, como eu falei, ele vai atuar como um blu. Vai suavizar seus poros. Então, super funciona. Fica muito bacana. Sobre o preço, é importante esfreizar pra vocês. Que eu paguei nele R$5,99. Eu comprei no aplicativo da Shopee. Eu não sei o que acontece lá. Que tudo é muito barato, sabe? Os produtos são muito em conta. E eu paguei R$5,99. Eu acho que é um preço excelente. É um preço sensacional. Se você tá querendo um primer baratinho. Acho sim que ele pode desempenhar essa função. Ele fica com acabamento bem natural na pele. Mas, ao mesmo tempo, bem confortável. E cumpre o que promete. Ele é uma leve cobertura de cor, sabe? É um leve toque de cor. Não é pra ser uma base de cobertura leve. Não é esse o produto. Então, R$5,99 eu acho o valor muito bacana. Como eu falei. Lá na Shopee você encontra de tudo. Você tem que caçar vendedor. Se eu tiver com o link disponível ainda. Eu coloco lá nos comentários pra vocês. Porque vale a pena você conhecer. A entrega foi super rápida. Eu comprei numa lojinha lá da 25 de março. Inclusive, gente. Eu acho que o aplicativo da Shopee veio muito pra isso, né? Antes, quantas meninas do Brasil inteiro assistiam vídeos de comprinhas na 25 de março. E ficavam assim, belirando com os preços. E hoje em dia, através do aplicativo, você consegue comprar de uma forma muito barata. Muito segura. Que ainda mais em época de vírus. A gente tá dentro da nossa casa. A gente faz tudo pelo celular, pelo computador, enfim. E tem preços muito bacanas. Então, eu acho que veio aí pra facilitar. Eu tô amando comprar no aplicativo da Shopee, sabe? Muito. E como eu falei, R$6. Em mim não causou alergia, não causou nada. É importante ressaltar também que o produto é vegano, livre de parabéns e livre de petrolatos. Então, aí também, mais um bônus, mais um benefício, sabe? Cada vez mais as marcas também estão fazendo produtos veganos no mercado. Eu não sou vegana, mas eu admiro muito as marcas que fazem isso, tá bom? Então, é isso. É bom que atendem a mais uma gama de pessoas também. Conta pra mim nos comentários se você já usou esse produto. O que você achou? Se você recomenda algum também? Enfim, nos comentários é aquele espaço que a gente tem pra poder conversar, debater. Pra poder compartilhar experiência nos produtos também, tá? Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esquece que é muito importante você se inscrever no canal. Você avaliar o vídeo também. Espero ter sido uma boa companhia pra você. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.